E aí rapaziada, estou aqui hoje para iniciar o giro das competições internacionais que são elas a Copa Sul-Americana e a Libertadores e eu vou focar, sem dúvida nenhuma, nos clubes brasileiros, enfim, tivemos a primeira rodada da Sul-Americana e da Libertadores, os brasileiros decepcionaram muito na minha visão, tanto em uma competição como na outra, poucos se salvaram, começar aqui com a Sul-Americana, começando aí com o Internacional que empatou em 0x0 com o Belgrano, onde o Borré teve uma chance muito clara de fazer o gol da vitória do Inter, mas não conseguiu e ficou no 0x0, é até aceitável esse 0x0, jogar fora de casa nunca é fácil, mas dava para ter vencido, ainda mais por esse lance do Borré, eu vou ser bem sucinto aí em todos os jogos, porque são muitas equipes brasileiras, então não quero deixar um vídeo tão longo. aí falando do Atlético Paranaense, arrebentou contra o esportivo Ameliano, com o Mastriani jogando muito, fez um doblete, o Atlético fez 1x0, sofreu um empate, depois fez 2x3 e 4x4, os outros gols, além do Mastriani, que fez 2x2, como falei, Bruno Zappelli e Fernandinho fizeram os gols do Atlético Paranaense, que começou com tudo nessa Sul-Americana. aí tivemos também o empate do Corinthians, que jogou muito mal na minha visão, jogou mal demais, criou pouquíssimas chances e acabou empatando, Yuri Alberto fez o gol em 69 já, após cruzamento do Garro, se não me engano, depois o Racing fez um gol, foi anulado, bem anulado pelo VAR, depois, na sequência, 2 minutos depois, o Augustin Nicolás fez aos 85, já no finalzinho ali, um gol que pra mim era defensável pro Cássio, então o Corinthians empatou em 1x1 com o Racing, que é uma equipe bem modesta, digamos assim, do Uruguai, se fosse da Argentina, aí era outra coisa, mas foi o Racing do Uruguai, que quase não tem torcedores, então foi um empate muito ruim do Corinthians e o pior não é nem o empate, mais o futebol apresentado, aí tivemos Cuiabá com o Lanús, Cuiabá jogando em casa, né, poucos times brasileiros jogaram em casa, tanto na Sula como na Libertadores, Cuiabá jogou em casa, Fernando Sobral fez 1x0 e Augusto Lott empatou, já faltou no 10 para o fim do jogo, então a gente sabe que o Cuiabá é uma equipe que vem crescendo e o Lanús é uma equipe bem tradicional já, então não consideram um empate ruim, se tratando assim de grandeza, de clubes de tradição, o ruim é por ter sido em casa, e em casa na Sul-Americana só passa o primeiro do grupo, então é complicado perder pontos em casa. Falando agora do Bragantino, que venceu por 1x0, até foi bem um placar magro na minha visão, 1x0 contra o Coquimbo unido, eu esperava mais, o Bragantino jogando em casa é bem forte, foi o que disputou com o Botafogo, para ver quem ia para a Libertadores, onde o Botafogo conseguiu passar, mas o Bragantino venceu ali pelo placar mínimo. Aí tivemos Fortaleza vencendo o esportivo trinidense, fora de casa, com gol do Thiago Galhardo e Iago Pikachu, então sai na frente, já que o Boca Juniors empatou contra o Real, apontou-se em 0x0, então Fortaleza já sai na vantagem aí na primeira rodada, que como eu falei, só um passa, então é muito importante. Tivemos outro 0x0 aí, Cruzeiro, assim como o Inter empatou em 0x0, Cruzeiro empatou com a Universidade Católica fora de casa, 0x0, ou seja, Fortaleza foi muito bem e o Atlético Paranaense dos clubes brasileiros foram os melhores, sem dúvida nenhuma. Agora falando de Copa Libertadores, só o Atlético Mineiro salvou a rodada de brasileiros, onde os brasileiros sempre são os favoritos, mas nessa primeira rodada ficou devendo e muito. Começando com o Flamengo com milionários, o milionário jogou melhor que o Flamengo, teve bola na trave, mas após uma expulsão ali aos 61, uma expulsão do Larry Vasquez, o Flamengo cresceu no jogo, minutos depois, na verdade teve o pênalti, foi a expulsão e o Pedro fez, 3 minutos depois, Pedro fez de pênalti, 1x0 para o Flamengo e o Flamengo saia na frente com um jogador a mais, tudo bem que jogando fora de casa, mas o Flamengo tem uma equipe muito forte, então já era favorito para vencer o jogo com 11 contra 11, ainda mais fazendo 1x0 com 1 a mais, estava mais favorito ainda, porém Daniel Rivera aos 80 empatou para o milionários, que foi um placar justo pelo que o milionário jogou, o Flamengo deveu muito nessa primeira rodada, mas sem dúvida nenhuma o Flamengo vai se recuperar em casa. Aí teve o Grêmio jogando contra o The Strongest fora de casa com o time reserva, focando aí na final do campeonato gaúcho contra o Juventude, perdeu por 2x0 contra o The Strongest, que é um adversário chato de enfrentar, mas o Grêmio, se botar seu time titular, com certeza jogaria melhor, mas não dá para criticar tanto pela escalação que foi o clube reserva. Assim também teve o Palmeiras que empatou com o San Lorenzo por 1x1, o Palmeiras botou um time meio reserva, ainda tem alguns titulares, conseguiu empate. O San Lorenzo é uma equipe que já ganhou a Libertadores, é uma equipe argentina que joga bem, jogou bem contra o Palmeiras, jogou melhor que o Palmeiras. Fez 1x0 com o Romanha aos 20 de jogo e teve chances, muitas chances de ampliar o placar, mas não fez, né? E no finalzinho de falta, Piqueires que entrou no jogo ali, já no segundo tempo, fez o gol de falta, um belo gol, empatou para o Palmeiras, foi um resultado bom para o Palmeiras, né? Pelo que jogou, pelo que apresentou e pelas chances que o San Lorenzo teve de matar o jogo e não matou. Então, não foi um resultado ruim para o Palmeiras, que está num grupo até complicado, bem complicado na Libertadores, mas é o favoritaço do grupo. E empatou fora de casa, considero um empate não ruim pelo futebol apresentado e pela escalação, apesar que a escalação, mesmo com reserva, o Palmeiras é melhor que o San Lorenzo. Mas pelo jogo fora de casa, assim, pensando numa final de paulista, então acho que não foi um resultado ruim, acho que o Palmeiras se recupera, assim também como o Flamengo, mas o caso do Flamengo é que jogou com 1x0 e vencendo por 1x0, né? Aí falando de outro empate, Alianza Lima e Fluminense, mais um empate 1x1. O Alianza Lima fez o 1x0 e o Fluminense buscou o empate 1x1, o jogo fora de casa também. O Alianza jogou melhor que o Fluminense, mas considero esse empate até um resultado bom para o Fluminense. Agora, Botafogo contra o Júnior Barranquilha perdeu feio de 3x1, chegou a estar 3x0, né? O Baca fez aos 13, Gabriel Fuentes fez 2x0, o Baca fez 3x0 aos 41 no primeiro tempo. Então, o Barranquilha ali, para quem esperava o Botafogo tantos anos, 7 anos, se não me engano, que não jogavam a Libertadores, jogar novamente e começar tão mal é complicado, né? O Hugo fez o gol para o Botafogo aos 43 de um primeiro, dava uma esperança de que o Botafogo viria para o segundo tempo e diminuiria mais o placar, mas não aconteceu. E o Botafogo perdeu, considero a pior derrota dos brasileiros, tanto falando de Sula como de Copa Libertadores, né? O pior brasileiro, assim, entre todos. E para finalizar, na verdade, tem o Atlético Mineiro, 4x1. Foi o que salvou, né? Como eu falei no início do vídeo, foi o Atlético Mineiro salvou os brasileiros na Libertadores, 4x1, fora de casa, para cima do Caracas. Bruno Fux, Guilherme Arana e Paulinho, duas vezes, fizeram os gols do Atlético Mineiro, que iniciou muito bem a competição. E tem tudo aí para fazer uma grande competição. E é um dos favoritos também, ao lado de Flamengo, de Palmeiras. É um dos grandes favoritos aí para vencer a competição. E agora sim, para finalizar, São Paulo e Tajeres, onde o São Paulo perdeu fora de casa. Apesar que é um jogo difícil, o Tajeres da Argentina, como eu falo, as equipes argentinas são complicadas de enfrentar. O Tajeres jogou melhor. São Paulo teve vários desfalques. O último teve o Rafinha machucado. Lucas, Lucas Moura, né? E Wellington Rato. Ainda no primeiro tempo, todas as lesões. E com isso, o Carpini teve que ficar um tempo jogando com um a menos, porque não pode parar mais de três vezes, né? O jogo. Se ele fizesse as três substituições, já que foram separadas, obviamente, as lesões, ele ficaria o segundo tempo sem poder mexer. Então, isso atrapalhou bastante também, sem dúvida nenhuma. Mas, eh, São Paulo não jogou bem, né? O Tajeres fez dois a zero. O Luciano entrou no segundo tempo, diminuiu o placar, até entrou bem no jogo, mas não foi suficiente para, eh, arrancar pelo menos um empate. Então, São Paulo estreia com derrota pra cima do Tajeres, mas como Flamengo, Palmeiras, eh, o próprio São Paulo, os clubes aí que não foram bem, eh, exceto o Botafogo, né? Fluminense também vão jogar em casa, né? Então, vão conseguir recuperar. São favoritos, todos eles jogando em casa, eh, então, creio que vão se recuperar cada um, mas, com certeza, obviamente, não é nada bom começar perdendo na Libertadores, no caso do São Paulo, no caso do Botafogo, ainda mais o Botafogo por ter jogado em casa. Por isso que o trato como o Botafogo foi o pior de todos os brasileiros, nas competições sul-americanas. Mas é isso, creio que cada um deles vão se, eh, vai se recuperar, mas o Botafogo aí complica muito a situação, perdendo em casa, né? Agora vai ter que buscar fora de casa. Mas é isso, se gostou, deixa o like aí, deixa o seu comentário o que achou dessa primeira rodada de Sula e Liberta. E é isso, se não for inscrito, se inscreve e ative o sininho aí. E é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu! E aí E aí E aí